Oi, oi minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra quem gosta de vídeo de passo a passo, sim, hoje o vídeo é de passo a passo. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque toda segunda tem vídeo novo aqui. Ajudem também no crescimento do canal, então não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Compartilha com aquela minha crocheteira, que gosta de uma receita nova pra testar. Me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar em algum lugarzinho aqui da tela pra vocês. E vou deixar também no link abaixo. E bora lá, vou mostrar então um pouquinho, tá? Da peça que a gente vai produzir nessa videoaula. É uma videoaula só, gente. Então ela tá completinha, vocês vão conseguir produzir a peça só nessa videoaula. Só em uma videoaula. Sim. Olhem só. Tá meio tortinha aqui. É uma minhoca colorida. Eu resolvi desenvolver essa peça pra vocês, porque eu recebi essa encomenda e eu pesquisei muito, muito, né? De alguma videoaula que tivesse cobra ou minhoca colorida, ou poderia ser de uma cor só também. Só pra não poder, não precisar desenvolver uma receita nova. Mas eu não consegui achar no YouTube. Então por isso que eu resolvi trazer pra vocês, tá? Então, não temos uma, mas sim sete. Sete minhocas com chocalho na ponta. Então, quem quer saber como eu fiz esse chocalho, fica também aí, que eu vou ensinar vocês a fazer. Pra quem não quer comprar chocalho, porque vem chocalho pronto também. Mas eu optei fazer o chocalho, tá? Então, todas as sete minhocas têm chocalho. Olhem só. Acho que aqui no vídeo não vai dar pra ver certinho, mas eu vou deixar uma fotinho delas aqui, tá? Porque eu já fotografei todas elas, porque eu já tenho que me entregar. E eu vou contar um pouquinho, né, dessa encomenda. Porque essa encomenda não surgiu por acaso. Foi uma pessoa, uma cliente, já é cliente minha há muito tempo também. E ela pensou em encomendar essas minhocas pro projeto da escola. É um projeto que envolve a escola, os alunos e pais, né? Envolve todo mundo da comunidade. Eu achei muito legal quando ela me falou desse projeto, porque ele incentiva a leitura, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um filhinho de seis anos, que ele tá aí desenvolvendo, aprendendo a ler. E é um processo muito legal, gente, é um processo muito legal. Mas, assim, ela queria envolver todo mundo. Porque, assim, eu entendo, eu sendo mãe, eu sou mãe, dona de casa, eu trabalho fora. E agora eu tô no canal no YouTube. A gente tem muitos afazeres. Então, às vezes, não acaba sobrando tempo de estar com eles, de ter essa conversa, de... Ô, filho, vamos pegar um livrinho pra ler, né? Vamos contar uma história, vamos imaginar essas coisas. Eu sei que é muito difícil, né? Porque a gente não é só mãe. A gente é tanta coisa. Acaba tendo uma sobrecarga pra gente. Eu sei muito bem o que é isso. Então, às vezes, não acaba sobrando tempo pra gente estar com eles. Pra gente conversar, pra gente ler uma história. Então, esse projeto envolve isso, engloba isso, né? A gente vai vir, né? A minhoca. E aí a gente vai ter que ler a história, contar uma história. Acredito que a gente vai ter que fazer um relato também, né? De como foi. E eu acho muito legal. Eu acho muito, muito legal. E sempre que eu posso, eu tô com o meu filho. Nossa, ele tem, assim, um monte, um monte de livro. Desde quando ele... Ele é pequenininho. Desde quando ele era menos de um ano, eu já sentava com ele. Eu já tirava um tempinho pra gente ler. Eu tirei ele das fraldas com um livro, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, lá eu dou dicas, né? Eu aprendo muito com outras mães também. E aí eu repasso lá. Mas, assim, eu tenho alguns livros. E se vocês quiserem, né? Lá na minha outra rede social tem alguns livrinhos. Que a gente tá, né? Agora que ele tá no processo de aprender a ler, de juntar as sílabas e tudo. Eu comprei alguns livrinhos. E eu sempre que eu posso, eu tô postando lá. Eu tô, né? Gravando story, essas coisas. Então, é assim. É o que eu tô sabendo do projeto. É isso que eu contei pra vocês, tá? Mas, acredito que não tenha muita coisa fora, assim, do que eu falei pra vocês, tá? Eu achei, então, um projeto muito legal. Quis fazer parte, né? Porque, como eu já disse, com os meus amigurumis, né? Cada pessoa que compra, leva, assim, uma parte da minha história. Leva um aprendizado. E, igual eu falei pra vocês, como eu não encontrei a receita no YouTube. Foi bem difícil de, né? De encontrar alguma coisa parecida. Eu resolvi desenvolver essa receita pra vocês. Então, quem quiser fazer receita, assiste a videoaula, tá? Porque ela tá completinha. Eu ensino a fazer o chocalho. E uma troca de ponto, tá? Que é bem, bem legal e bem simples. Toda a crocheteira consegue fazer, tá? E essa cartolinha, pra quem tá com dúvida, já tem videoaula no canal. Então, eu vou deixar aqui em algum lugar pra vocês também fazer a cartolinha, tá bom? Então, sem mais enrolação, porque acho que eu já falei demais. Bora pro vídeo. Então, gente, pra fazer os olhinhos, como já falado na lista de materiais, vamos precisar da agulha 1.75, tá? E a linha Ani Preta. Então, vamos fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 10.5 ponto alto, tá? Então, vamos dar um pontinho aqui pra segurar. Demos um pontinho aqui, vamos subir mais uma correntinha, tá bom? E aqui dentro, vamos contar mais nove e meio pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Prontinho. Vamos puxar o fio do anel mágico. E aqui, na correntinha em cima, nós vamos dar um ponto baixíssimo. Só pra gente fechar o anel mágico. Então, vem um ponto baixíssimo, dá um ponto aqui pra gente arrematar e puxa o fio. Agora, a gente pode fechar aqui todo o nosso anelzinho mágico. Puxa com força, tá? Então, não tem segredo aqui, tá bom, gente? Eu sei que a linha Preta é horrível, tá? De mostrar pra vocês. Mas é, no anel mágico, 10.5 pontos altos. Não tem segredo, tá bom? Aí, a gente já pode cortar o fio. Vou cortar um pedacinho maiorzinho pra deixar pra gente arrematar, né? Pra arrematar também não tem segredo. Vamos pegar o fiozinho lá, né? O rabiquinho do anel mágico e o outro. E vamos dar um nozinho. Prontinho. Dado um nozinho. A gente pode cortar mais um pouquinho. E não precisa nem esconder, tá? Porque depois da hora que a gente for costurar, ou quem quiser colar na minhoca, a gente deixa tudo aqui pra dentro, pra não mostrar, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a linha Anne branca, tá? Linha Anne branca. E vamos... Fazer um pontinho aqui. Fiz muito rápido, né? Não sei se vocês sabem fazer. Mas o que a gente faz? Nossa, não tá focando nada aqui. O que a gente faz? Segura o fio. Então, tá vendo? Enfia a agulha. Aí, a gente dá um girão. Girou. Puxa aqui pra dar um pontinho. Tira de dentro, tá? Aí, a gente vem aqui num pontinho aleatório. Qualquer pontinho aqui desses dez meio pontos altos. Enfia a nossa agulha. E pega lá na laçadinha da branca que a gente fez, lembra? Puxa pra dentro. E dá um pontinho pra segurar. Nesse pontinho aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo. No mesmo pontinho, tá? Um ponto baixo, tão vendo? Eu vou levar a minha linha aqui pra esconder ela por mais alguns pontinhos, tá bom? Próximo pontinho. Um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Pela volta toda, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Já levei bastante, agora eu vou deixar esse restinho aqui, que depois da hora de costurar a gente esconde com ela. Com a outra preta. Um, dois pontos baixos e um aumento. Opa! Ai, tá bem na emenda, agora tá difícil aqui. Um aumento. E chegamos aqui nesse primeiro pontinho que a gente faz, dá mais um pontinho baixo. Prontinho o olhinho da nossa minhoca. Não vamos dar mais nenhum ponto aqui, tá gente? Agora a gente puxa um pedação, tá? Pra costurar. E cortar o fio. Pode deixar um palmo, mais ou menos, pra gente costurar na minhoquinha, tá? Então, ficou assim o nosso olhinho, tá vendo? Depois, ele tem um detalhezinho branco. Tá? Deixa eu pegar a minhoquinha aqui. Então, vendo esse detalhezinho branco? Na hora da costura, depois é só a gente bordar esse detalhezinho, que fica muito mais fácil, tá bom? Então, vamos precisar de mais um desse daqui. Tá? Eu vou deixar aqui na telinha pra vocês a receitinha dos olhos, tá? Pra quem não conseguiu ver, que ficou difícil, eu deixo a receita aqui. E aí, vocês seguem a receita. Mas não tem segredo, tá bom? Então, gente, vamos começar com o anel mágico, tá bom? Pra gente começar, então, pela cabeça da minhoca, tá? Anel mágico, vamos fazer e vamos dar um pontinho aqui pra segurar o anel mágico. Porque esse aqui não conta como ponto baixo, tá joia? Então, vamos colocar seis pontos baixos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Vamos puxar um pouquinho, não vamos fechar tudo, tá? Pra não ficar difícil, pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Então, a carreira número dois vão ser seis aumentos, tá? No final vai dar doze pontos baixos. Então, vamos lá. Um aumento, né? Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. Prontinho. Pra quem não sabe o que é aumento, tá? É dois. Tão vendo aqui, ó? Dois pontos baixos em um ponto de base. Isso é um aumento, tá bom, gente? Vamos, então, pegar um pedacinho de fio pra marcar a carreira. Pode ser a linha Anne. Aquela que a gente vai fazer os olhinhos. E agora, nós podemos puxar e fechar todo o anel mágico. Então, vamos puxar bem forte. E fechar. Essa linhazinha do anel mágico, vamos puxar aqui pra cima também. Que aí, na hora de arrematar, a gente já tem ela pra arrematar. E pra marcar a carreira, temos aqui uma linha de uma outra cor. Próxima carreira. Vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta. No final, vai dar 18 pontos baixos. E vão ser seis aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Vocês façam de vocês. E eu volto no final da carreira. Prontinho, gente. Terminei minha carreira três. Vamos puxar o fio pra frente pra marcar a carreira, né? E agora, vão ser dois pontos baixos e um aumento, tá bom? A próxima carreira, então, dois pontos baixos e um aumento. Prontinho, gente. Voltei aqui, então, com vocês pra próxima carreira. Carreira de número quatro. Vamos puxar aqui o fiozinho, né? Pra marcar a próxima carreira. Eu vou dar um ponto baixo aqui pra mim falar com vocês. Aqui, a gente já vai parar de fazer aumento. Vão ser quatro carreiras retas. Vou mostrar aqui na minhoquinha pra vocês. Que é o narizinho dela, tão vendo? Então, aqui foi a última carreira de um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vai ser a carreira de número quatro, cinco, seis e sete. De ponto sobre ponto. Que são dezoito pontos baixos. Eu vou fazer a primeira aqui com vocês, tá bom? E depois a gente volta a conversar. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tão vendo que ela já tá virando pro outro lado? Então, vamos ajeitar ela. Dezesseis, opa, dezessete, opa, dezessete, dezoito, prontinho. Então, vamos passar o nosso marcador, do nosso fio pra lá. E vamos dar um pontinho. Então, próxima carreira, dezoito pontos baixos. São quatro carreiras, então, que a gente vai subir, tá bom? Eu já fiz uma. Então, faltam três. Vocês façam mais três carreiras de ponto sobre ponto. E depois eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Então, eu fiz minhas quatro carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Eu vim aqui agora mostrar pra vocês como que eu conto a carreira. Então, aqui foi o último aumento. Tá dando pra vocês verem? Aqui focou. Último aumento de dois pontos baixos. Então, depois aqui, a gente já pode começar a contar as carreiras, tá vendo? Então, um, dois, três, quatro. Já fiz as quatro carreiras. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas, ó, o último aumento foi esse. Então, aqui já começam as carreiras retas. Então, aqui a gente já vai contar. Uma carreira reta, duas carreiras retas, três carreiras retas, quatro carreiras retas. Tá feito, então, aqui o narizinho da nossa vinhoquinha, tá? Próxima carreira. O que que a gente vai fazer? Nove pontos baixos, tá bom? E depois a gente vai fazer três meio pontos altos, que é um aumento. A gente vai fazer um aumento de três meio pontos altos, tá bom? Então, vamos passar o nosso fiozinho, que marca para cá. E vamos fazer nove pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, a gente vai fazer o aumento de três meio pontos altos. Então, o que a gente vai fazer? Laçar o fio, entrar no buraquinho, puxar e tirar tudo de uma vez. De novo. Laçou o fio, entrou no mesmo buraquinho. Buraquinho, puxou, tirou tudo de uma vez. E mais uma vez. Laçou o fio, entrou no mesmo buraquinho, tirou tudo de uma vez. Então, aqui, no mesmo buraquinho, três meio pontos altos, tá bom? Agora, aqui, a gente vai fazer uma sequência de quatro pontos baixos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Próximo pontinho. Novamente, a mesma sequência aqui. Três meio pontos altos dentro do mesmo ponto. Prontinho. Feito os três meio pontos altos. Esses dois aqui, vai ser onde nós vamos costurar o olhinho da minhoca, tá bom? E depois, a gente finaliza a carreira. Fazendo o restante dos pontos. Certinho? Então, aí, nós finalizamos aqui, depois do último aumento triplo de três meio pontos altos, fazemos mais três pontinhos baixos e finalizamos a carreira, tá bom? Então, vamos passar o fiozinho pra lá. Deixa eu fazer um pontinho aqui pra segurar o fio. Próxima carreira. Vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Que vão ser vinte e dois pontos baixos, tá bom? Então, duas carreiras retas, a carreira nove e a carreira dez com vinte e dois pontos baixos, tá joia? Então, vou fazer a primeira carreira com vocês, tá? E depois a gente volta a conversar. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estão vendo que a gente já chegou no primeiro aumento que a gente fez na carreira anterior? Vamos ponto baixo em cima de cada pontinho. Ó, tá vendo? Prontinho. Ponto baixo em cima de cada pontinho. E vamos continuar. Ponto baixo. Chegamos no próximo aumento triplo. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Até chegar lá no final da nossa carreira. Viu? Chegamos aqui no final da carreira. Esse aqui, então, é o detalhezinho que aqui vai ficar bem maior. Aqui embaixo vai ficar uma basezinha reta. E aqui vai ter o detalhezinho da cabeça crescendo pra colocar os olhinhos depois. Então, vamos fazer mais uma carreira com 22 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha aqui e vocês façam a de vocês e depois a gente volta junto. Prontinho. Prontinho. Voltei aqui, então, com as minhas duas carreiras retas finalizadas. Próxima carreira vai ser dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento até chegar no final da carreira. Combinado? Então, eu vou fazer a minha aqui, tá? Dois e um aumento. É isso aqui que vocês vão fazer pela carreira toda até chegar aqui no marcador. Eu vou fazer o meu, vocês façam o de vocês e depois a gente volta aqui, tá bom? Então, prontinho, minha gente, voltei aqui e vou explicar uma coisinha pra vocês, né? Aqui, ao redor de dois pontos baixos e um aumento, nós não vamos ter seis aumentos, como conforme é em todo amigurumi. Aqui, nós vamos ter sete aumentos, tá? Porque, vocês lembram, quando a gente fez aqui três pontos meio alto, mais três pontos meio alto? Quando a gente fez a próxima carreira, nós passamos em cima. Então, aqui aumentou dois pontos e aqui também aumentou mais dois pontos, tá? Então, a gente tem que considerar depois nas carreiras seguintes. Então, essa carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento durante toda a carreira. E vão ser sete aumentos, que vai dar no total de vinte e nove pontos baixos aqui no final, tá bom? A próxima carreira... Ah, lembrando que aqui, ó, pra dar certinho na conta, eu faço o sétimo aumento aqui, tá? E depois, mais um ponto baixo, tá? Que é o que me sobra sozinho. Aí, eu passo aqui o fiozinho pra marcar a carreira. E vamos fazer agora, na próxima carreira, três pontos baixos e um aumento, tá bom? Pra quem tá meio perdido, é super tranquilo. Nós vamos fazer aumento em cima de aumento. Não tem erro, tá? Então, um... Dois... Três... Olha o aumento onde caiu. Em cima do aumento. Olha lá. Quando a gente faz sequência, assim, de dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento, e assim a gente segue a sequência... Os aumentos sempre caem um em cima do outro. E aí, não tem como se perder. Aí, fica tranquilo pra fazer, né? Então, essa carreira vão ser três pontos baixos e um aumento, tá bom? Por toda a volta. Então, três pontos baixos... E um aumento. É o meu segundo aumento aqui, ó. Eu fiz um aqui, tô fazendo outro aumento aqui, tá? Agora, eu vou fazer o meu terceiro aumento. Dois... Três... E mais um aumento. Fiz o meu terceiro aumento. E assim, vocês vão fazer pela carreira toda, até chegar aqui no marcador. Eu vou fazer o meu, vocês façam o de vocês. E depois a gente volta aqui no finalzinho. Voltei aqui, então, com a minha carreira finalizada de três pontos baixos e um aumento, tá? Final da carreira vão dar trinta e seis pontos baixos. Então, se vocês estão na dúvida, conta pontinho por pontinho e vê se deu trinta e seis pontos baixos, tá joia? Próxima carreira, carreira de número treze. Eu tô até esquecendo de falar a carreira pra vocês, gente. Carreira de número treze. Quatro pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Vamos passar o fiozinho pra marcar, né? Passamos o fiozinho. Um, dois, três, quatro. E um aumento. Essa, então, vai ser a nossa carreira, tá bom? Quatro pontos baixos e um aumento. Tão vendo como ela tá ficando? Esses todos aqui são todos os aumentos que nós estamos fazendo, tá? E aqui, tão vendo que eu falei pra vocês que a parte de baixo ia ficar retinho e essa parte ia subir pra dar o formato da cabeça dela? Olha aí. Então, vamos fazer pela carreira toda, quatro pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí. E no final da carreira eu volto com vocês. Pronto, voltei aqui, então, com a minha peça. Essa carreira que nós fizemos foi a última carreira de aumentos, não vamos ter mais aumentos, tá? Agora, vão ser carreiras retas e depois carreiras de diminuição e carreiras retas, tá? Mas eu vou explicar certinho pra vocês. Então, finalizamos aqui com 43 pontos baixos, tá joia? Finalizamos, então, quatro pontos baixos e um aumento, essa foi a nossa última carreira. Quatro pontos baixos e um aumento, sete vezes aqui, né, fazendo o aumento pela volta toda, que deu 43 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer seis carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, como nós não vamos fazer mais aumentos, eu vou tirar aqui meu marcador. Pode tirar aí o de vocês, tá? Vamos colocar ele só aqui, ó. E como é carreira reta, aí a gente deixa ele aqui, a gente já sabe que a partir daqui a gente já pode começar a contar carreira reta. Então, vamos fazer seis carreiras retas de 43 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui, tá? Porque como é só carreira reta, é tranquilo. Eu vou fazer a minha carreira aqui, as minhas carreiras aqui, vocês façam a de vocês e depois a gente volta, tá bom? Prontinho, então, depois das nossas carreiras retas, né, que foram seis carreiras retas. Agora, lembra que a gente fez lá no começo da videoaula os dois olhinhos? Nós já vamos prender eles aqui, pra depois não precisar costurar. Então, vamos costurar ele agora. Lembram? Os três aumentos de meio ponto alto. A gente tem um aqui e um aqui. Encontrem o de vocês aí, tá? Que a gente vai posicionar os olhinhos bem aqui, tá bom? Então, ó, o primeiro. Vamos um pouquinho pra cima. Vocês estão vendo que aqui, ó, fez aquela curvinha subindo? Então, é bem nessa curvinha que a gente vai colocar. Então, aqui tá o primeiro aumento triplo de três meio pontos altos. A gente vai colocar um pouquinho pra cima, ó, aqui. Vamos pegar o alfinete, pra gente alfinetar ele, tá bom? Só pra gente ter mais ou menos noção da onde que é, tá? Também cuidado com o alfinete aí. Esse foi o segundo aumento, né, triplo de três meio pontos altos. Então, a gente vai seguir ele pra colocar o outro olhinho. Um pouquinho pra cima, bem aqui. Vocês não precisam ficar preocupadas com quantos pontos, qual carreira a gente vai pegar. Porque, estão vendo? Aqui, acho que deu uma carreirinha só pra cima. Aqui, uns quatro pontinhos de distância um do outro. Mas aí, vocês vejam, não precisa... Bom, tá certinho, né, bem certinho, tá? Agora, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro. Vamos passar o fio. A linha Anne, né, do olhinho, pra gente costurar. Vamos tirar o alfinete aqui. Aqui, é bom, porque nós temos muito mais liberdade de entrar e sair lá dentro. Que aí, fica muito, muito mais fácil pra costurar, né, gente? Então, ó, primeiro pontinho já. Vamos pegar ele por completo. Sair lá dentro. Prontinho, saímos lá dentro. Agora, a gente vai pegar qualquer pontinho lá. Pontinho aleatório. Colocar a agulha. E sair aqui em cima, no próximo pontinho, no pontinho da frente, tá? De novo. Próximo pontinho. Vamos sair lá dentro. E agora, de lá pra cá. A gente pega no próximo pontinho, tá bom? De novo. E volta no próximo pontinho. Novamente, pontinho da frente. Podem fazer com calma, tá? Não tenham pressa de fazer pra ficar bem bonito. Próximo pontinho. Pronto. E vamos fazer assim por toda a volta, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer essa aqui com vocês, tá? Porque aí eu quero fazer o detalhezinho ali do olhinho com vocês. E ela já tá acabando também. Falta poucos pontinhos. A linha é muito mais apertadinha que a amigurumi, né, gente? Então, pra passar essa agulhona no meio dela, judia. Então, o último pontinho, entramos lá dentro. Então, já temos um olhinho costurado. Pra gente fazer o detalhe. É só vir de lá de dentro. Sair aqui no meio do pretinho. Do olhinho. Estão vendo? Saímos aqui. E agora, dá um espacinho e entra com ele de novo lá pra dentro. Prontinho. Fizemos o detalhezinho do olho. Agora, pode deixar a linha aqui dentro. Vamos costurar o outro olhinho. Fazer o detalhezinho. E aí, eu volto pra gente arrematar aqui dentro. Tá bom? E aí, eu volto pra gente arrematar aqui dentro. E aí, eu volto pra gente arrematar aqui dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E a sequência, tá? Depois aqui, na nossa troca de cor, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar o fio, né, da cor antiga. A gente deixa um espacinho, deixa um pouquinho dele e corta ele, tá? E o que a gente faz agora? Então, a gente tem o fio da cor antiga e o outro fio que a gente tá começando da cor nova. Nós vamos dar um nozinho, só pra segurar, tá? Dá um nozinho e deixa ele aqui dentro. E assim, é só seguir a carreira. Eu gosto, tá? Mas aí fica opcional de vocês. Gosto, tá? De levar... Bom, depois que a gente amarrou aqui dentro, estão vendo que a gente deu um nozinho do encontro aqui, dos dois fios... O que é que eu gosto de fazer? Enquanto eu vou fazendo ponto baixo, sub ponto baixo na carreira... Eu gosto de ir levando o fiozinho junto com os pontos baixos, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego os dois fiozinhos aqui de dentro, o da cor antiga e o da cor nova... Seguro eles aqui juntinho e vou fazendo ponto baixo, só seguindo ponto baixo, sub ponto baixo... E já vou escondendo eles, tá? Simples assim. Pra eles não ficarem largados aqui dentro, né? Jogados aqui dentro... E pra ter certeza que estão bem presinhos. Tá vendo aqui por dentro como ficam? Eu levei eles dois aqui por dentro de todos os pontos baixos, tá? Eu gosto assim. Mas, aí fica a critério de vocês, tá bom? Porque aí, eu sei que aqui eles estão bem, bem presos mesmo. Eu sei que não vai soltar de jeito nenhum, tá bom? Então, agora aqui, não tem segredo. Por todo o corpo da minhoca, gente. Todo o corpo dela. Vou colocar a cabeça dela aqui. Por todo o corpo dela. É só ponto sobre ponto. Não tem segredo, não tem erro. Vamos fazer ponto sobre ponto. Quem quer fazer a minhoca? De uma corzinha só? Beleza, não tem problema nenhum. Quem quer fazer colorida assim? Dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mais nada que seja assim tão impossível de fazer. É só fazer as carreiras da cor que vocês querem, né? Eu vou fazer cinco carreiras dessa cor. Então, eu faço cinco carreiras dessa cor. E depois, eu faço essa troca de cor novamente, tá? Eu vou fazer as minhas cinco carreiras de ponto sobre ponto dessa cor. E depois, eu vou pegar outra cor e vou fazer de novo com vocês essa troca de cor. Pra não restar dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas cinco carreiras. Vocês façam quantas carreiras vocês quiserem. Depois, a gente volta junto pra fazer a troca de cor. Comprometido, eu voltei aqui com vocês. Eu fiz as cinco carreirinhas, tá? Da cor Marsala. E agora, eu vou fazer com vocês novamente a troca de cor. Ó, vou até desmanchar esse último pontinho aqui pra gente fazer junto. Como é que a gente vai fazer a troca de cor? Vamos inserir a agulha, né? No ponto, como se fosse fazer um ponto baixo. E puxa. Não finaliza esse ponto. Aí, a gente pega a outra cor, né? Da outra linha que a gente quer. Deixa um pedacinho. Engaixa ela aqui. E puxa. Pronto. Tá? Então, vamos fazer outro pontinho aqui. Opa. Vamos fazer outro pontinho aqui. A gente só segura ela. Vamos puxar aqui. E aí, o que a gente faz? A cor anterior corta. A gente já não precisa mais dela. Vamos usar agora esse aqui. Essa cor aqui é a cor... Esse amarelinho é a cor... Solar 1317, tá? Mas não precisa ser essa cor, tá, gente? Usem os restinhos de fio que vocês têm aí. Aí, o que a gente faz aqui? Lembra? A gente dá um nozinho. Então, vamos dar um nozinho aqui. Prontinho. E aí, agora é só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Como eu já disse pra vocês, eu gosto de levar o fiozinho daqui de dentro, os dois fiozinhos, junto comigo. Então, conforme eu vou fazendo ponto baixo, eu já vou levando eles pra arrematar. Então, ó. E o corpinho da cobrinha é ponto sobre ponto, tá? Então, vocês não precisam ficar contando ponto. É mais tranquilo ainda, tá? Então, fica assim. Gente, essa troca de cor fica, assim, um pouco marcada. Vocês estão vendo, ó. Terminou uma carreira aqui. Já começou a outra de outra cor aqui. Mas essa carreira, essa troca de cor, é uma troca de cor simples. É uma troca de cor básica, tá? Então, essa é a mais tranquila que tem de se fazer. Tem outras trocas de cores? Tem outras trocas de cores. Se vocês jogarem aí no YouTube, tem outras trocas. Só que como é um amigurumi simples, pra criança brincar, eu não acho ruim, tá? De fazer essas trocas de cores. Tanto que eu vou mostrar aqui na minhoca. A outra minhoquinha aqui já tá pronta. Vamos achar aqui a troca de cor. Aqui, ó. Aqui também tem um pelo junto, né? Aqui, ó. Estão vendo? Ela é bem marcada. Dá pra ver na carreira quando uma termina e a outra começa. Tá? Ó. Dá pra ver, estão vendo? Tudo aqui. Dá pra ver onde uma carreira termina e a outra carreira começa. Por toda a minhoca, estão vendo? Vocês estão enxergando aqui, ó. Onde uma termina e a outra começa. Onde uma termina e a outra começa. Tudo. Só que vocês estão vendo que tem cores que marca mais. Nessa aqui. Nessa aqui. E tem cores que dão uma disfarçadinha. Estão vendo essa aqui, ó. Nem dá pra ver tanto. Mas essa troca de cor é simples. Se vocês quiserem fazer uma... Se vocês quiserem, né? Fazer uma troca de cor mais elaborada. Dá uma pesquisada aí no YouTube. Troca de cor em amigurumi. Que vai aparecer outras formas. E vai aparecer outras formas, outros jeitos, né? Ensinando vocês a trocar a cor. Eu optei por essa cor, como eu falei. Porque ela é mais simples, ela é mais tranquila. E rende pra fazer o nosso amigurumi. Tanto que aqui, como ela é muito corredona. Estão vendo, ó. Estou girando aqui pra vocês. Mas nem marca tanto. Né? Não marca tanto no amigurumi. E a maioria das cores na troca ficaram todas embaixo aqui na barriguinha. Ou ficaram do ladinho. Em cima, foram poucas que ficaram. Então, não marca tanto, tá vendo? Aqui em cima ficou. Mas aí, fica a critério de vocês, tá? Como eu falei. Agora, são carreiras retas. Tá? De ponto sobre ponto. Então, não tem muito segredo. Vocês vão trocando a cor, fazendo. Quem quer fazer de uma cor só também. Faz a minhoca aí de uma cor só. Tá? E eu vou fazer ela colorida. Porque a cliente pediu colorida. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha. Até chegar lá na cauda. Tá? E depois eu volto com vocês. Pra gente colocar o chocalho na cauda dela. Tá? E pra gente finalizar aqui. O anelzinho mágico invertido. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer também. Outro detalhe. Façam um pouquinho da minhoca. E já enche. Já coloca enchimento. Faz mais um pedacinho da minhoca. Já coloca enchimento. Porque se vocês forem fazer muito grande. Como essa. Eu vou deixar uma fotinho pra vocês. De cinquenta centímetros. Depois pra encher. Vocês estão lá na cauda. Lá no final. Pra vocês encher a cabeça. Vai ficar muito ruim. Então, faz um pouquinho. E enche. Vou até encher aqui com vocês. Esse pedacinho. Então. Pegamos um pouquinho de fibra. E. Pode colocar com o dedo mesmo. Tá? Super tranquilo. Pega mais um pouquinho de fibra. E enche ela. Mais um pouquinho. Tá vendo? Só no nariz que não foi. Vou catar a tesoura pra empurrar lá. Se vocês forem pegar a tesoura. Toma cuidado. Pra não cortar o amigurumi. Tá? Então. Pronto. Olha lá. Enchemos então o narizinho. E a cabeça. Agora. Eu vou continuar então aqui fazendo. Né? As minhas carreiras retas. E trocando as cores. E a hora que eu chegar lá no final. Então. Pra colocar o chocalho. E fazer as diminuições com o anel mágico invertido. Eu volto com vocês. Tá bom? Tchau. 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 Bom, minha gente. Voltei então. Olha só como tá a minha minhoca. Eu já costurei aqui o chapéuzinho dela. Tá bom? Esse chapéuzinho dela é o mesmo chapéuzinho do polvinho. Tá? Então. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. A hora que vocês quiserem fazer o chapéuzinho. É só ir lá na videoaula. Vou deixar aqui também embaixo nos comentários. Tá bom? É o mesmo passo a passo e é o mesmo modelinho. O mesmo estilo, sabe? Eu encho ele. Eu coloco um pouquinho de enchimento. E depois eu termino de costurar. Tá bom? Então. Aqui tá a nossa minhoca. Olha as cores que eu fiz ela. E eu vim então aqui finalizar com vocês. Pra gente colocar o chocalho. E fechar o bumbumzinho. Combinado? Então eu vou aqui, gente, colocar um pouquinho de enchimento nela. Tá? Porque, ó. Ela terminou aqui, ó. E eu parei de encher aqui. Lembrando que faz um pedacinho, enche. Faz outro pedacinho, enche. E assim vai seguindo a sequência. Tá bom, gente? Não vai fazer a minhoca toda pra depois querer encher aqui na cabeça, ó. Começar a encher aqui na cabeça que não vai dar certo, tá? Porque ela é muito, muito comprida. A não ser que vocês queiram fazer ela um pouquinho menor. Mas no meu caso ela tem em torno de 50 centímetros. Então não teria como eu fazer ela e depois, né? Começar a encher lá da ponta. Esse pedaço aqui já tá ruim pra encher. Porque ele já ficou bem comprido. Vou ajudar a empurrar com a tesoura. Até lá no fundo. Eu vou encher até aqui na ponta, tá? Então é só ir empurrando o enchimento. Eu tenho a pinça, tá? Mas ela não tá aqui comigo. Então o que tá aqui comigo é a tesoura. Que tá mais prático aqui pertinho de mim. Então eu tô usando a tesoura. Pra empurrar a fibra lá pra dentro. Mas é super tranquilo encher ela, tá bom? Prontinho. Agora a gente vai deixar um pouquinho sem enchimento, tão vendo? A gente vai encaixar aqui o chocalho. Mas antes de colocar o chocalho. Vamos fazer mais uma carreira. Agora, essas carreiras vão ser de diminuições, tá bom? Então, vamos fazer... Dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, tá bom? Então eu vou fazer aqui com vocês. Um... Dois... E uma diminuição. Um... Dois... Vamos virar ela. E uma diminuição. Assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Por toda a circunferência da nossa minhoca, tá? Eu vou fazer o meu aqui. Dois pontos baixos e uma diminuição. Até chegar aqui. Depois eu volto com vocês. Prontinho. Então, eu finalizei a carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, tá gente? Tá sobrando um fiozinho aqui. Deixa eu aproveitar e cortar. Senão depois eu esqueço. Ela tá ruim de mostrar aqui no vídeo pra vocês, porque ela tá muito comprida. E eu não tô conseguindo me ajeitar pra colocá-la aqui pra mostrar. Então, a gente fez carreiras de diminuições, né? Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Vocês estão vendo aqui a minha troca de cor? Do roxo pro marrom? Não dá pra ver muito bem, porque as duas cores são escuras, né? Mas, ó, do verde pro azul, do azul pro roxo. Aqui, ó, essa dá pra ver bem. Do marrom pro verde. É aquela troca de cor simples. Eu não me incomodei na minhoca essa troca de cor, tá? Mas tem outros tipos de troca de cor, que conforme eu for trazendo amigurumis passo a passo pra vocês, eu vou ensinando, tá? Então, agora, vamos encaixar o chocalho. Já ficou um buraquinho bem pequenininho aqui, ó. A gente vai ter que arreganhar pra colocar ele. Quem não quiser a gente colocar chocalho na minhoca, também pode ficar à vontade, tá? É que aqui, eu optei por colocar, porque como vai ser pra criança, Acho que eles vão se encantar mais, né? Com o barulhinho. Então, aí, eu dei essa ideia de colocar o chocalho pra elas. E eu acho que elas vão brincar muito mais, vão se interessar muito mais pela peça, por causa do barulhinho que faz. Mas, aí, fica a critério de vocês, tá bom? Aí, consegui colocar. Agora, vão ser mais carreiras de diminuição, tá, gente? Então, agora, a carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, vamos lá. Vai ser meio difícil pra pegar aqui agora, por causa do chocalho, mas nada que seja impossível. Um ponto baixo e uma diminuição. Opa! Aê! Novamente. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, tá difícil mostrar pra vocês e fazer. Opa! Foi! Então, a gente vai fazer por toda a carreira desse jeito, tá? Um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, porque já tá fechando aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o meu, vocês façam de vocês, depois a gente volta junto, tá? Prontinho, voltei aqui, então. Tá me restando só um buraquinho bem pequenininho. Eu senti que aqui ficou meio soltinho, meio larguinho, tá? Então, se o de vocês encaixarem certinho, não precisa por enchimento. Mas aqui o meu, eu senti que eu deveria ter colocado mais enchimento lá dentro. E depois ter colocado o chocalho. Aí, como eu não fiz... Dessa maneira, eu coloquei pouco enchimento. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, que eu senti que ele ficou bambu aqui dentro. Pronto. Vai ficar mais ruim pra mim, né? Mas tá tranquilo. Agora aqui, a última carreira que a gente vai fazer. Só diminuição, tá? Então, a gente só vai fazer diminuição. Vamos fazer diminuições por toda a volta, tá? Então, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Pega, pega as duas alcinhas. Puxa. E fecha. Isso vai me dar um trabalho depois pra tirar a fibra daqui. Outra diminuição. Puxa. Puxa. Pega a alcinha lá de trás. Mais uma diminuição. Puxa. Puxa. Mais uma diminuição. Deixa eu virar a minhoca. Nós fizemos três diminuições, tá? Agora é a quarta diminuição. Puxa, puxa. Eu acho que aqui já tá ótimo, porque o buraquinho ficou super pequenininho já. Vamos cortar o nosso fio. Pode puxar aqui, ó. Finalizar o fio. Olha como ficou bem pequenininho o buraquinho. Bem, bem pequenininho mesmo. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro pra fazer um anel mágico invertido, né? Então, vamos pegar, colocar aqui. E vamos fazer o anel mágico invertido. Anel mágico invertido é só pegar as laçadinhas daqui de fora do ponto. Estão vendo? Eu peguei duas. Ó. É só pegar essas laçadinhas aqui de fora do ponto. Como se fosse fazer uma diminuição. E puxar. Estão vendo? Vamos pegar todas. Opa! Pegar todas. Prontinho. Peguei. Peguei. Estão vendo? Você circulou tudo aqui. E puxa. Puxa com bastante força. Fechamos o anel mágico invertido. Coloca aqui num ponto aleatório. E sai pra lá. O meu anel mágico invertido foi cheio de fibra, né? Porque vocês viram que eu fiz, né? Então, depois eu vou vir com a pinça e puxar fibra fiozinho por fiozinho. Desculpa, gente. Fiozinho por fiozinho e tirar toda essa fibrinha daqui. Agora, como eu não tenho nenhum outro fio pra arrematar junto com esse aqui. Eu vou dividir o nosso fio no meio. Vou dar três nozinhos. E vou colocar novamente dentro da agulha de tapeceiro. Vou entrar lá no buraquinho e sair bem longe, ó. Qualquer ponto, tá? Não precisa ter um ponto específico. Vamos sair num ponto aleatório e puxar. Prontinho. Agora, é só cortar o restinho do fio que sobrou. Puxa bem forte. Corta. Prontinho. A nossa minhoca. Que não está... Não, não dá pra aparecer no vídeo porque ela é muito grande. Está prontinha. Tô vendo um fiozinho aqui. Já vou cortar ele. Gente, eu espero então que vocês tenham gostado. Vamos dobrar a minhoca aqui, dá pra ver, né? Ai, acho que dá pra ver todas as cores dela agora, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Era uma receita simples, então, que qualquer pessoa poderia fazer. Até quem está iniciando no amigurumi conseguiria fazer, tá? E é uma receita bem legal. Por causa do nosso chocalho, né? A criançada vai adorar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pode comentar, curtir, compartilhar, que me ajuda muito no crescimento do canal. Muito, muito obrigada pra quem ficou até aqui. Quem fizer a minhoca, pode me marcar lá nas minhas redes sociais, tá bom? Que eu vou repostar vocês. E um beijão e fiquem com Deus. E um beijão e fiquem com Deus.